Estamos começando agora a coluna Giro Business, o tema da semana, a indústria do turismo. E na minha companhia, para falar a respeito, o CEO da CVC, Fábio Godinho. Godinho, bem-vindo ao Giro Business, é um prazer te receber, CEO da CVC, uma companhia líder e que vem agora retomando o seu trabalho de origem, promovendo renda, promovendo turismo e ajudando todo o segmento e, claro, sua cadeia produtiva. Godinho, o Brasil tem um potencial enorme para o turismo, belezas naturais, uma geografia perfeita, uma costa litorânea e assim por diante. Porém, quando você avalia o consumo per capita do turismo, ainda ele é baixo no Brasil e também a vinda de turistas internacionais, o que pode ser feito para mudar essa situação? Com relação ao consumo per capita, a CVC, como sempre, está liderando esse movimento através dessa volta de produtos exclusivos, tanto no aéreo, fretamento, bloqueios em voos regulares, negociação específica, exclusiva com fornecedores, tanto na hotelaria quanto de receptivo. E isso, certamente, já vai levar a um aumento grande já para essa alta temporada, com essa continuidade do trabalho que a gente vem fazendo. Com relação à chegada de turistas internacionais, você vê, esse número ficou estagnado entre 5, 6 milhões, apesar da gente agora, essa alta temporada e esse ano de 2023, a gente deve bater o recorde do ingresso de turistas internacionais no Brasil, o que é muito positivo pelo trabalho do Ministério do Turismo, também pelo trabalho da Embratur, mas isso tem que ser dado segmento em médio e longo prazo. De forma contínua, né? E não interrompido a cada governo ou ajustado e mudado a cada governo. Isso tem que ser mais um plano de Estado do que um plano de governo. O Brasil tem essa vocação, um a cada 10 empregos no Brasil é gerado pelo turismo, quase 8% do PIB é gerado pelo turismo, então temos que fomentar isso, mas a médio e longo prazo, que certamente vai render muitos frutos para o país. Godinho, eu fico muito feliz de tê-lo aqui no Giro Business, dado a nossa proposta, nossa missão, levar conhecimento às pessoas e na sua companhia sobre o setor de turismo. Com ele, com o CEO da CBC, Fábio Godinho.